Centenas de crianças do bairro Santa Cruz e outras que vieram de diferentes partes da cidade participaram da Festa das Crianças na Praça Marta Carli. Picolés presentes, pula-pula, não faltou nada para a garotada. Gildo Martins, morador do bairro Santa Cruz, não escondia seu orgulho com o sucesso da festa que ele mesmo organizou com a ajuda de patrocinadores. Eu estou muito orgulhoso dessa festa de hoje e aproveito para agradecer a todo o pessoal que nos ajudou hoje. A gente tem hoje mais 500 surpresinhas para colocar para as criançadas. Já fizemos uma brincadeira ali hoje da corrida hoje, um ovo e mais um monte de brindes. Já só tinha mais de 500 brindes hoje. Uma grande atração da Festa do Dia das Crianças no bairro Santa Cruz foi o bolo de 4 metros de comprimento que a Tatiane confeccionou. Nós fomos convidadas aqui hoje para estar ajudando na Festa das Crianças no bairro Santa Cruz. Nós tivemos o prazer, eu e a Thais, de nós poder fazer o bolo, fizemos um bolo de 4 metros para ajudar aqui na comunidade, ficar uma festa legal para as crianças. E tem bastante gente aqui divertindo com a gente. Está sendo um momento único de ver a criançada gostando desse momento. Nós queremos agradecer aos colaboradores que estão ajudando a gente nesse evento. E, por fim, os homenageados do dia falaram da alegria de serem lembrados nessa data. E eu quero falar que eu estou achando muito bom a festa. As pessoas que prepararam, está de parabéns. Tipo, as crianças brincando, se divertindo, conhecendo umas as outras, sem briga, sem nada. Está de parabéns. Eu aprovo e ano que vem espero que seja assim também. Está super perfeito. Está de parabéns. Está muito legal, muito divertido. Todo mundo colaborando, respeitando as normas. E, assim, é algo que é muito importante, porque as crianças, né, em vez de ficar em casa mexendo no celular, vêm divertir com todo mundo, vêm fazer novos amigos, como pula-pula e outras brincadeiras. É... Ah, tipo... Para mim é legal, porque de vez em quando, toda semana a gente estuda, a gente tem que ficar focado no estudo. Aí a gente tem que sempre, de vez em quando, a gente tem que ter uma ofertinha. A festa, ela começou lá para uma hora. Então eu estou aqui desde uma hora brincando, já entrando pula-pula, já fui molhar, entrei futebol de sabão, está muito bom.